E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui na minha casa, em isolamento social, e tenho certeza que vocês estão aí pra que eu possa te ajudar a montar um plano de estudo. Eu sei que vocês estão vendo aqui minha bagunça, mas é normal. Titio Vilaça também estuda na cama, no lugarzinho de estudo, e é isso aí, tá tudo certo. Eu vou te ajudar a montar um plano de estudos incrível com várias dicas imperdíveis nesse vídeo. Então não sai daí, não. Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Vilaça, professor de Física dessa casa incrível e maravilhosa que eu amo de paixão. Estou aqui pra ajudar vocês a montar um plano de estudos de respeito pro Enem. Mas antes de mais nada, eu quero te falar uma coisinha. Dentro da plataforma do Descomplica, nós temos todas as provas do Enem resolvidas e comentadas por uma equipe de ponta. Então, gente, se você não assina o Descomplica, até agora, por favor, que tempo que você está perdendo? Assina o Descomplica. E pra isso, tem link com desconto, sim, promocional aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então corre lá e aproveita essa oportunidade. Ah, e outra coisa. Por favor, gente, se você não é inscrito no canal do Descomplica, aproveita essa oportunidade, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, aquele sininho que fica aqui embaixo, justamente pra você receber as notificações sempre que a gente lançar vídeo novo no canal. E não esquece, segue o Descomplica nas redes sociais. A gente está em quatro. Facebook, Instagram, Twitter e Spotify. Tranquilo? Primeira dica que eu vou te dar hoje. Organiza a sua rotina. Um fato é, a vida de todos nós mudou completamente com a chegada do isolamento social, a chegada da pandemia, não é verdade? Então, eu não sei você, mas eu precisei sentar, reorganizar os meus horários, reorganizar os meus compromissos. A vida de todos os lugares que a gente trabalha, que a gente atua diretamente, precisou ser reorganizada. Eu não sei se por acaso a sua vida está meio bagunçada ainda, mas, gente, de cona do dia. Senta, organiza seus horários. Horário de estudo, horário de trabalho, horário de lazer. Claro, lazer à distância. Então, bota horário para tudo, bonitinho, para que você possa ter um norte, um caminho a ser seguido. Ainda que, de vez em quando, você vai dar uma esbarrada, não tem problema, faz parte. Eu dou essa esbarrada. É normal, ainda mais a gente confinado dentro de casa. Mas tem um norte, um caminho a seguir. Então, dica número um, organiza a sua rotina. Dica número dois, aprenda a lidar com as distrações mesmo dentro de casa. Gente, vamos combinar aqui, é difícil pra caramba. É barulho de cachorro, é barulho de obra, é confusão, é gritaria, é discussão que acontece. Várias coisas acontecem que não está no nosso planejamento, não está mesmo no script. Mas, olha, todos nós temos que nos organizar. Então, vale você conversar com a sua família, expor as suas reais necessidades, expor a sua necessidade de ter o seu cantinho para estudo. Vale você conversar com os seus amigos para que eles não simbolizem uma distração para você, mesmo nas redes sociais. Vale você adotar algumas medidas um pouco mais rigorosas para você não passar o dia procrastinando no Instagram, no Twitter, no Facebook e sim usar essas redes sociais como ferramentas positivas para otimizar o seu estudo. Então, o fato é também que no isolamento social, a nossa rotina mudou e tem que mudar para melhor. Então, gente, é o seguinte, organiza como na dica número um, mas também saiba expor a sua opinião, saiba dialogar e faça também um exercício de empatia. Se coloca no lugar da sua família, se coloca no lugar dos seus amigos, para que você também não seja um símbolo de distração ou até mesmo de preocupação exacerbada por parte das outras pessoas. Cada um fazendo o seu papelzinho, a gente consegue se organizar e a gente consegue um êxito muito lindo nesse tempo de quarentena. Dica número três, entenda as suas limitações. Então, querido aluno, sinto-lhe informar, mas nós não somos deuses, nós somos sequer semideuses, nós somos limitados, seres humanos. A gente tem um fim da linha, a gente tem um limite, seja limite físico, seja limite mental, intelectual. É muito importante que você saiba até onde você consegue ir. Então, em cada dia, nós temos um limite físico mesmo, mental, de estudo. Tem gente que consegue estudar duas horas direto, tranquilo, tem gente que consegue estudar oito, tem gente que não consegue estudar nem meia hora. Mas, gente, faz parte, cada um tem o seu processo de amadurecimento. Você não é melhor, você não é pior do que ninguém por conta dos seus limites. Nós somos apenas diferentes. você precisar de tanto tempo para estudar é normal, faz parte, e isso é um caminho longo que a gente vai percorrendo junto, a gente vai desenvolvendo. Mas, o mais importante é você ter em mente até onde você consegue ir, sem que aquilo não represente um... como é que eu posso dizer? Um obstáculo, algo ruim para a sua saúde, algo negativo para você mesmo, tá bom? Então, tenha isso em mente, é saudável, é necessário que a gente reconheça até onde a gente consegue chegar e, a partir daí, a gente desenvolve um caminho ideal para cada um de nós. O melhor caminho para mim não é, com certeza, o melhor caminho para vocês e vice-versa. Tranquilo? Dica 4. Defina com clareza as suas metas. Então, calma aí, deixa eu fazer uma perguntinha só para você. Qual é o curso dos seus sonhos? Aonde você se vê daqui a alguns anos? Você tem claro na sua cabeça aonde você quer chegar? Qual é o curso que você quer cursar? O que você precisa fazer para alcançar o seu tão sonhado sonho? Ficou até repetitivo, não é mesmo? Mas é isso mesmo. A gente tem que ter muito claro aonde a gente quer chegar, o que você precisa fazer para poder chegar lá. Aquele curso, quantos pontos você precisa mais ou menos tirar para que você seja aprovado? Isso significa que você precisa tirar mais ou menos quanto em matemática, em redação, em ciências da natureza, em ciências humanas, em linguagens. Você tem clarinho isso na sua cabeça? Então, gente, para tudo. Quem não tem isso claro, tem que definir. Por quê? A gente está caminhando para a prova do Enem. A gente não sabe como vai ficar, se o Enem vai ser adiado. Então, o que a gente pode fazer agora é definir muito bem as nossas metas, com muita clareza, com muita tranquilidade, o seu plano A, para que você saiba onde você vai chegar, onde você quer chegar. E se, por acaso, o seu ritmo de vida, o seu estilo de vida, não permite com que você consiga estudar o tanto que você precisa para o seu plano A, é bom você ter um plano B. É bom você ter uma famosa carta na manga, para caso você não consiga pontuação para o curso A, que você consiga para o curso B e que isso não te faça uma pessoa menos feliz, menos satisfeita, muito pelo contrário. O mais importante é que a gente coloque todo o nosso coração naquilo que a gente faça, seja hoje, seja futuramente. E, com certeza, fazendo tudo com amor e carinho, a gente vai ser muito feliz. Tudo bem? Então, a gente fica com essa dica número 4 por hora. Quinta e última dica, gente, é bem simples. Sabe qual é? Quinta dica. Coloque em prática. Isso mesmo. É só começar. Porque você não vai ver, você não vai saber, você não vai sentir se vai dar certo tudo aquilo que você planejou, todas as dicas anteriores, se você não começar. Não é verdade? Não adianta você bolar um plano de estudo dos sonhos, um cronograma incrível, um super descomplica, plano top, maravilhoso. Beleza. Mas você nem começou, então você não sabe se vai dar certo. Não é isso? Então, gente, é só começar. Se não der certo, não tem problema. Você dá uns dois passinhos para trás, você anda umas duas casinhas atrás, e aí você repensa alguns horários de estudo, alguns planejamentos, algum lugar que de repente não deu certo para você estudar. E é isso. Faz parte. Só que não dá para a gente ficar parado. A gente tem que sair como a física mesmo diz, primeira lei de Newton, a gente tem que sair da inércia, a gente tem que dar o primeiro passo para a gente ver se aquilo vai dar certo, se aquilo vai rolar ou não. Se não rolar, não tem problema. Anda dois passinhos para trás, três passinhos para trás, quanto for, é só recomeçar. É só ver o que deu certo, continua. Vê o que não deu certo, refaz. Muda a estratégia se de repente é um ambiente de estudo que não está favorável, se de repente é um horário de estudo que não está muito legal, você está com muito sono, você está procrastinando, as redes sociais que ainda estão muito ativadas e aquilo está sendo muita distração para você. Gente, é isso. A vida de todos nós é sempre repleta de muitos desafios. E os desafios, na verdade, vou te contar uma coisinha, fica só entre nós, mas eles aumentam. E aumentam muito com o passar dos nossos anos, com o passar da nossa maturidade. E cabe a nós, é parte do nosso processo de maturidade, a gente saber inovar, renovar, mudar, e é isso aí. A vida anda para frente. Parece muito clichê, mas não é não. Beleza? O que deu certo, faz, faz com força. O que não deu certo, recomeça e faz de novo. Tudo bem? É isso. Meus amores, seguinte, isso tudo vai fazer muito sentido aqui para a gente. Se você que ainda não assina o Descomplica, aproveita a oportunidade que a gente está te dando hoje. Hoje, isso mesmo. Tem link para você assinar o Descomplica Top aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, o que é o tal do Descomplica Top? Hoje, o Descomplica Top, esse nosso plano, ele está com várias novidades incríveis. A primeira delas é que todos os dias você toma café da manhã com um professor. Isso mesmo. todos os dias tem um professor te dando uma lição de vida, ajuda, diálogo, tudo o que você precisa para acordar, benzaço. Eu mesmo, meu cafezinho da manhã está sendo toda terça-feira e é incrível essa experiência. Uma segunda novidade que o plano conta são os mini-testes semanais. Todo domingo, você vai receber no seu e-mail um mini-teste para você ver como é que você está. Beleza? E a partir daí, você vai medir um termômetro para você ver o que você está mandando bem, o que você está mandando mal. E uma terceira novidade incrível do Descomplica Top é que ele conta com aulas específicas de técnicas de estudo, onde você pode aprender a melhorar os seus estudos em matemática, em química, em física, história, geografia, especialmente nas matérias que são a pedrinha no sapato de todo mundo. Tranquilão? É isso. Aproveita a promoção de hoje. Não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação, ativa o sininho para você ficar ligado sempre que a gente lançar vídeo novo e, por favor, dá um like no vídeo do Titi Bilas. Tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa quarentena. Em breve, a gente vai sair dessa. Tá bom? Um grande beijo e muito sucesso nos estudos. Oi? 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 Adoro aquele final. Eu assisto sempre para ver o final. É muito incrível. É muito bom. Por favor, coloca.